Primeira neve de 2011, hoje é dia 27 de outubro. A Bela adorou ficar lá fora, queria brincar mais. Aqui é o papai, ali é a Bela. Qual que é seu nome? O Rodrigo ali? Bela? Não. Vou colocar o farol alto pra vocês verem, gente. Olha. E ele é o nosso tamanho dos flocos. Gente, é muito possível não perder tanto dinheiro. Uau! 3D! Chega o meu espírito, não dá. Ah, é 3D! Coloca o farol de milho, o que você colocou que estava ótimo dia? O farol de milho. Ah, estou segura. Vai, vai. 3D. Uau! E hoje foi a primeira vez que o papai sentiu o baby to mexer, chutar. Dia 27 de outubro. Um beijo, galera. Até a próxima neve.